Pô, eu tava aqui editando o vídeo e esqueci de falar, cara. Se você não conhece a demo ainda do Ravendal, do Ravendal barra Ravendquest, dá um link aqui na descrição, ó, nos comentários, que tem o link pra você ir lá, baixar, e aí você consegue jogar e experimentar qualquer um dos oito arquétipos. Aconselho muito, o Open Pet tá chegando agora dia 28, então você devia já conhecer praticamente quase todas as skills aí nesse demozinho. Então fica com o vídeo. Tá, Robi, salve galera. Agora bora pra mais um vídeo. O vídeo da vez, cara, da série Conhecendo os Arquetipos é o nosso velho e bom amigo Shadow, cara. Ele já tava até que meio buildado aqui, porque eu e um amigo meu tivemos uma discussão sobre essa skill aqui. Que vulgo, cara, de longe ela é uma das melhores skills de DOT. É uma das melhores DOT, baseado em Wapen Power, com muito dano. Aí nós tava discutindo sobre isso e tal, aí eu entrei pra ver. Aí, cara, essa aqui é a primeira skill, a skill base. Olha o dano dela, cara. Olha a diferença. É o melhor primeiro skill, com o maior dano possível. De repente, só deleta. Então, a gente deleta todos os mobs. Vocês viram como... Só usei uma skill e fez esse estrago, cara. Aqui nós temos mais algumas pra testar e tal. Vamos ver de usar elas agora. Deixar só no auto-ataque e usar as skills diferentes. Eu já usei essa skill aqui, que é a quebra de defesa. Cara, eu gosto muito desse tipo de quebra de defesa, que você vai batendo e vai quebrando. Mas só no auto-ataque. Olha o combo aqui. O combo, cara, é muito sinistro, mano. Você pula no cara e rebenta ele. Muito forte. Vou usar aqui, que tá aqui no 3. Tem a rede, cara. A rede, eu acho que... É a melhor skill de prender. Eu acho que é a que fica mais tempo preso. É Snare, né? A pessoa continua batendo, coisa assim. Mas é muito forte, cara. É um tempo que a pessoa fica ali parada uma eternidade, cara. Quando você tá em PvP, mano. Se alguém te joga essa rede, você fica... Putz. Olha o tempo que isso dura. Olha lá, vamos jogar a rede. Olha o tempo que dura. Isso foi o Aether, né? Agora, subiu o Aether aqui. Olha lá. Olha isso. Esse dano também é muito sinistro, cara. Eu acho que é a skill com maior dano do game. Sem dúvida, eu acho que é. E você dá esse dano extra caso você use a magia Stalk. Que é a magia que pula atrás do alvo. Eu acho que aqui das skills que tem, só ficou faltando o Q. O que tá ali no Q. É outra skill que dá muito dano, cara. Cara, o Shadow tá muito bom. O Shadow tá um dos arquetipos padando ali no late game. Sem dúvida. Aqui não tem a skill que corta a cura que eles têm. As passivas deles aumentando o crítico. Dando muita Aether. Não tem aqui também a skill que gera Aether. É muito boa, cara. Tipo, se você tá gastando muita Aether, você usa a skill. Você fica ali praticamente com a Aether full todo o tempo. Pra quem for jogar de Shadow, cara. Tá certo. Só não aconselho começar com ele. Deixa pra pegar ele ali no nível 7. Até no nível 15. Suavinho que você consegue, tranquilaço. Pegar ele no começo é meio tenso. Mesmo dando pro primeiro skill sendo muito forte. Cadê? Eu quero testar no demo. Quebrar a death dele. Olha lá. Tá estacando a quebra de death. E... Errou o corpo. Vamos usar o Q aqui. Lembrando, se usar de novo, você volta pro lugar. É mais ou menos com uma sombra parecida do... Do... Ah! Nossa, esqueci o nome do personagem do LOL. Dead. Você usa a sombra e depois você volta no mesmo lugar. Aí tem a skill em área dele, que é muito forte. Vou fazer ele aqui mais pra pertinho, ó. Vou bater no cristal, ó. Dá vários hits. Olha lá, vou usar, ó. Aí ela volta na onde você tava, ó. Você pode pular, combar e voltar. Muito... Shadow tá filé, cara. Foi um arquetipo que eles fizeram, eu acho, com bastante carinho. Bastante fiel aos outros shadows. E, praticamente, o maior veneno do game é que, em porcentagem, tá nele. Cadê? Vou usar isso. Olha o tempo que fica. Olha isso, cara. Olha a eternidade. Dano, dano. Opa. Matei no auto-ataque. Mas, é. O vídeozinho... Esse primeiro vídeo é sempre rápido. Aí, no próximo, eu vou explicar como funcionam exatamente as skills na prática. O que acaba sendo muito melhor. Cara, lembra. Se ainda não for inscrito no canal, dá essa moralzinha aí. Esse vídeozinho que tá ficando mais curto. Tá com uma média de 5, 6 minutos. Mas, no próximo, eu explicando, acaba demorando bem mais. Mas, até o próximo vídeo. Tchau.